A Assembleia Legislativa de Alagoas passa a ter, a partir do próximo ano, a maior bancada feminina da história. São seis mulheres que estão entre os 27 parlamentares. Três são novatas, Carla Dantas, do MDB, Rose Davino e Gabi Gonçalves, ambas do PP. As deputadas Flávia Cavalcante, Sibeli Moura e Fátima Canuto, todas do MDB, foram reeleitas. A primeira mulher a se eleger deputada estadual em Alagoas foi a América Lili Lages, em 1934. Ela obteve mais de 13.900 votos. A Assembleia Legislativa de Alagoas